Olá, 5 mil alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, recebem hoje os certificados de conclusão de curso em uma solenidade que terá a participação da presidenta Dilma Rousseff. São estudantes do Tocantins que fizeram cursos voltados para agricultura familiar. De Palmas, a repórter Carolina Monteiro tem outras informações ao vivo. Malu, os alunos aqui do estado do Tocantins representam 20% dos estudantes do Pronatec, de acordo com o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural. Hoje, cerca de 5 mil jovens vão receber o certificado em cursos como fruticultura, piscicultura e sistema de irrigação. Entre os formandos estão alunos do ensino médio, da educação de jovens e adultos de aldeias indígenas e também de comunidades quilombolas. Esse número deve ser ainda maior no próximo ano porque, graças a alguns investimentos, as vagas vão ser aumentadas, vão aumentar em 1.200 vagas. Vale ressaltar que o programa Brasil Profissionalizado, que foi criado para fortalecer a rede estadual de ensino profissional e tecnológico, fechou convênios este ano com o estado do Tocantins no valor de mais de 35 milhões de reais. O dinheiro é usado em obra e na compra de recursos pedagógicos. Outros 4,7 milhões foram usados para a construção de laboratórios que vão ser entregues em 2013. E o governo federal também repassou recursos para ampliação e reforma de 10 escolas. Aqui no ginásio está tudo pronto para a chegada da presidenta Dilma Rousseff, que vai entregar algum desses certificados. Está no momento final, eles estão agora passando som. Muitos jovens já estão aqui só aguardando a presidenta Dilma Rousseff e os ministros que a acompanham. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E a TV NBR vai transmitir ao vivo a entrega dos certificados aos alunos do Pronatec. A cerimônia que terá a presença da presidenta Dilma Rousseff está marcada para as 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Continue na NBR e a TV do governo federal.